Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte egípcia, né? Por isso todo aqui, esses adereços que a professora está usando, tá bom? Então, Prof. Rutinei aqui com vocês. Vamos juntos? Então, tridimensionalidade na arte egípcia, né? Então, maquiagem, adereços, adereços, roupas, fazia uma composição artística que definia as classes sociais, né? Então, a gente tem ali uma imagem representando, por exemplo, a Cleópta. Então, eram figurinos sultuosos, né? A maquiagem sultuosa e eram só os nobres que utilizavam, né? Os escravos não tinham esse poder financeiro para ter esses figurinos e adereços elaborados, né? Então, só os nobres utilizavam. E os figurinos e adereços eram cheios de ouro, gente. Então, era caríssimo para se ter esses figurinos, tá? Então, faróis, reis, rainhas e o clero possuíam muitos detalhes e adereços. Escravos possuíam vestes bem simples, né? Até pela pirâmide, né? De poder no Egito, os escravos estavam ali por último, né? Tinha obrigação só de servir, de carregar, né? As pedras para fazer o trabalho pesado, tá? Então, azul e o dourado estão muito presentes na arte egípcia, né? Então, azul levando os significados religiosos, né? De levar ao céu. Até porque a cultura egípcia é uma grande relação com o religioso. Eles acreditavam na vida após-morte. Então, eles preparavam, né? Todo o corpo, mumificavam para esse retorno, né? Da vida após-morte. Então, eles levavam uma vida também com bastante consciência para não fazer coisas erradas, porque eles sabiam que isso depois ia ser analisado e avaliado pelos deuses, né? Ia ser colocado lá na balança da vida deles. Então, o Lázuli, né? Uma pedra azul requisitada por sua beleza. Foi encontrada nas tumbas dos faraós e está presente na máscara mortuária do Tutankamon, né? Que a professora está aqui representando. Então, eu fiz o adereço, né? Da máscara mortuária Tutankamon. Então, sarcófago, né? Então, através do sarcófago, a gente pode ver que são essas urnas funerárias, a gente pode observar os detalhes dessas roupas, dessas maquiagens, né? Então, a beleza, a questão do olho bem marcado, né? Esse lápis preto também no olho bem presente e muito dourado, muito ouro, né? E o azul do lápis lá, né? Então, está presente também. Então, figurinos aqui, egípcios, né? Então, um exemplo dessa beleza dos figurinos egípcios. Então, percebemos que cada indivíduo, né? Tem as suas características na hora de ter essa vestimenta. A maquiagem, né? No Egito era utilizada em rituais de passagem para embelezar e também como forma de tratamentos. Então, eles faziam tratamento para a pele através da maquiagem. Eles faziam também rituais de passagem, né? Então, para fazer todo o preparo do corpo para a vida após morte e também para embelezar. Eles gostavam muito de maquiagem, né? Para ficar bonitos mesmo. Eles achavam muito bonito. Então, os traços eram bem marcados. A gente pode perceber aqui, né? No olho, na sobrancelha, que variavam também... As cores variavam também conforme o tempo, tá? Nesse vídeo, nós falamos sobre arte egípcia. Espero que vocês tenham gostado, né? E até breve. Tchau! Tchau!